Olá, meus amigos ligados na TV Tarobá, está começando mais um programa Japa da Band. E essa semana nós preparamos uma matéria super especial para você. Nesse feriado prolongado, eu particularmente não fui viajar, não fui para a praia, não fui a lugar nenhum. Prefiro ficar por aqui para nos precaver da pandemia. Mas o que eu mais fiz nessas férias foi pescar e fugir um pouquinho da cidade, tenho contato com a natureza. E numa dessas pescarias com os amigos, nós resolvemos pescar um pouquinho de corvina para preparar o nosso almoço no rancho. E foi isso que nós fizemos. E diante do preparo, diante da destreza, diante da habilidade do nosso amigo Yudi Shiozawa, nós resolvemos gravar e mostrar para você, mostrar um pouquinho de como preparar uma corvina frita, um almoço simples, bem ribeirinho mesmo, um tempero simples, fácil, mas que fica muito gostoso. E aí, tem um detalhe, tem um segredinho que você que está acostumado a mexer com fritura, muitos de vocês não devem saber, eu mesmo não sabia, mas vocês vão ver comigo agora, confira. Corvina é um peixe muito apreciado, tanto pela sua esportividade, tanto também como o sabor de sua carne, né? E falando de sabor, hoje nós vamos saborar uma corvina preparada pelo nosso amigo, o chefe de hoje, Yudi Shiozawa. Yudi, o que você está usando de tempero no preparo de hoje? Sérgio, hoje a gente vai fazer um tempero bem simples, caipira, que é o que o pessoal gosta, não tem muito segredo. A gente vai usar sal, alho, limão, pimenta do reino e farinha para empanar. Vou mostrar para vocês como que é o processo, é bem simples e tranquilo, e a gente vai fazer um peixe frito delicioso. Olha só pessoal, que coisa bacana, essa fritura de corvina vai ser feita em fogão de lenha, é bem tipo pescador, tipo bem caipira mesmo, né? E o Yudi tem uma técnica toda especial para fritar essa curvilha, né Yudi? Conta para a gente. Bom, depois que a gente fez todo o tempero, a gente empanou ela, ficou bem bacana, a gente colocou dois litros de óleo, né? E quando a gente empana com a farinha, e se a gente colocar a farinha, o peixe empanado dessa forma no óleo, ele suja o óleo. Então às vezes você, é uma quantidade grande de óleo e você acaba descartando ele porque ele suja. Então a gente tem uma forma de fazer isso para não sujar o óleo, tá? Muita gente não sabe, não conhece essa técnica, né? Mas o pessoal que é mais antigo, eles utilizam esse sistema aí. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pega uma canequinha com água, pode ser um tupperware, qualquer coisa com água. Já depois de empanado, você vai colocar rapidamente o peixe ou o frango, qualquer tipo de carne que você vai fazer a fritura, que está empanado somente com farinha, você coloca rapidamente e tira e já põe na fritura. Não espirra, tá? E o óleo permanece limpo. Você tirou rapidamente, deixou escorrer, a farinha ela suga toda a água e você põe para fritar, tá? O óleo não suja, tá? Vou fazer mais um aqui, ó, rapidamente. Espera escorrer. Então, o óleo permanece limpo, você vai poder usar para fazer a fritura de outras carnes sem nenhum problema. Você vira só, pessoal, que coisa bacana. Eu, particularmente, não conhecia essa técnica, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Então, só esperar ficar pronto agora e vamos comer. Bom, pessoal, chegou o grande momento aqui. Está pronta aqui a curvinha frita, feita pelo nosso amigo Yudi. Será que ficou bom ou não? Vamos experimentar? Olha só, pessoal, carninha branquinha, pouco espinho. Realmente é uma carne muito... Boa! Rapaz, é realmente muito bom. Yudi, parabéns. Está aprovado. Se você gostou, quer mais receita do Yudi, escreva para mim, meu ato está aqui embaixo. Quer mais receita? Ele tem muito mais receita de peixes para mostrar para você. Porto Primavera é um destino sensacional. Você pode curtir as prainhas de água doce, fazer passeios de barcos, conhecer o encontro dos rios Paraná e Paranapanema, conhecer a eclusa da usina Sérgio Mota. Aliás, você sabe o que é a eclusa? É um elevador de bar. E mais, em Porto Primavera e Rosana, você tem também gastronomia, ribeirinha, pratos a base de peixe, hospedagem sensacional. Quer conhecer tudo isso e muito mais? Vem com os grupos do Japa da Band. Móveis Takei, há 20 anos no mercado. Oferecemos móveis funcionais, confortáveis e estilosos. Sempre preocupados com a satisfação e felicidade dos nossos clientes. Avenida Maringá, 972, telefone 3328-5664. Restaurante Kyoto, o mais completo buffet de culinária oriental da região. Self-service por quilo com mais de 100 variedades. Lula milanesa, hidiki gohan, nishime, 5 opções de sashimi, inclusive atum todo dia. Peça também pelo iFood. Lumarson, a mais tradicional loja de acessórios para carros de Londrina. Especialista em ar-condicionado, sou e isso o filme. Desde 1983, trazendo excelência em serviços e o melhor custo-benefício. Multimídias Pioneer, engates e centralinas para levantamento de vidros. Lumarson, avenida Leste-Oeste em frente ao Sismepar. Fone 3337-0102 em Londrina. A ótica Boni oferece as melhores lentes e armações do mercado. A mais alta tecnologia pelo melhor preço, para você ter muita nitidez e qualidade de visão. Procure a ótica Boni, peça limpeza e ajuste dos seus óculos totalmente grátis. Rua Piauí 399, sala 17 do São Paulo Towers. Watts 43-99993-7047. A certeza da melhor escolha. Há 20 anos, a CNI, corretora de negócios imobiliários, vem realizando excelentes negócios. Com segurança e profissionalismo, compra, venda e administração de imóveis. Avenida Maringá, 1860 Londrina. Enquanto eu fiquei por aqui, passei minhas férias só pescando, o nosso amigo Japa da Banda de Maringá esteve lá em Santa Catarina. E de lá ele vai te mostrar as belezas do litoral, mostrando o que há de melhor por ali. E aí, Hilton, conta pra nós, mostra pra gente o que tem de bom em Santa Catarina. Pessoal, o programa Japa da Banda está agora na cabine, aqui na cápsula da FG Big Wheel, em Balneário Camboriú. Essa nova atração foi inaugurada ontem, né? E já nos convidaram aí pra vir fazer parte desse empreendimento turístico. E dá uma olhada no visual que a gente tem pra cá, ó. Ó, toda a orla de Balneário Camboriú, com todos os seus arranha-céus. Tem até o prédio lá da pontinha, lá na Barra Sul, que tem 81 andares, né? São 250 metros de altura. Nosso querido parça Neymar comprou ali a cobertura, né? Nós vamos ser vizinhos. Então, dá uma olhada na estrutura toda. É uma estrutura semelhante à roda gigante da London Eye, né? Estalhada, cheia de tiras. Eu não sei exatamente o que é, porque eu não sou engenheiro, né? Eu gosto de mostrar as coisas do turismo. Mas, uma estrutura limpa, clean, pra que você possa aí visualizar tudo isso aí. Você pode também trazer aí seu drink, seu champanhe, fazer um brinde aí. Quem sabe pedir sua mulher em casamento aí, né? Vai ser uma boa, né? A minha mulher tá ali, tá olhando feio, mas tudo certo. Não, a gente faz parte. Um dia a gente vai comemorar de muitas vezes. Aliás, a gente comemora isso todos os dias. Esse negócio de dia dos namorados pra mim não existe. Todo dia tem que ser dia dos namorados. Nós estamos chegando já praticamente no alto. E dá pra ver uma curiosidade, ó. Dá uma olhada no prédio do lado, ó. É bem mais alto que a roda, cara. Então, Balneário Camboriú se tornou realmente aquela... A Dubai do Atlântico Sul, né? Então, pra você que quer viajar bem, quer curtir de montão aí as atrações de Balneário Camboriú, vem pra cá, vem com o Japadabande. Você vai ter sempre as melhores informações, sempre os melhores destinos e, claro, os melhores preços pra você viajar. Então, Japadabande convida, vem pra Balneário Camboriú! Vamos lá, estrelinha do Atlântico Sul! Bom, pessoal, o Japadabande continua em Bombinhas e nós descobrimos aqui o restaurante da Francielle, que é capitaneado pela Dona Benta, que tá aqui, que já ganhou inúmeros prêmios de gastronomia. Ela é mestre na gastronomia local, né, Dona Benta? Conta um pouquinho da história da senhora. A senhora já tá aqui 30 anos. Como que a senhora começou nisso aqui? Ah, eu comecei com sete mesinhas e depois foi crescendo daquele lado lá e eu passei pra aqui, fiz o maior. E Zimbros ainda era um lugar praticamente virgem, né? Não tinha ninguém, muito pouco. E por que que a senhora decidiu começar? Gosta da comida local? Eu amo cozinhar, eu adoro cozinhar, gosto muito de cozinhar. Eu acho que é o meu rano. Quais foram os pratos que a senhora criou em primeiro lugar? O que que vem? A tainha, o que vem camarão? Era camarão, uma milanesa, tainha grelhada, pescada grelhada e bicha cebolada. Olha só tinha isso. Só tinha isso. Mas hoje já o cardápio já cresceu, né? Cresceu muito. Ah, o destaque é linguado, pangre. Acabou de comer, né? É, camarão rosa. Tudo fresquinho? Tudo fresquinho. Ó. Pega diretamente dos pescadores. Eu acho que esse é o diferencial, né? A gente poder comer uma comida fresquinha, aquela coisa de congelado. A gente tem lá no Paraná, né? Aqui tem que comer comida fresca, né? Foi o que vocês acabaram de ver. Ver não, comer, né? Comer. Comer, é verdade. Eu já fiz 70 anos, eu falei 71. Eu não quero largar essa cozinha. Eu convido o pessoal de Paraná para experimentar a minha cozinha, a minha gastronomia. Aí não envelhece também, né? A senhora está com carinha de 20, 30? Não, eu acho que eu vou um pouco mais na frente ainda. Passa do 100, tranquilo. Passa do 100. Gente, para você que quer o melhor da gastronomia, gastronomia local, gastronomia que a gente tinha aqui de manezinha, né? Aquela coisa típica do nativo daqui, de Bombinhas, de Florianópolis, de Itapema, que nós fomos também. Tenho certeza que você vai curtir de bom tal. Então, vem para cá, vem com o Japa da Band, vem curtir Santo Catarinho, as Bombinhas, Praia de Zimbros para você aqui no nosso programa Japa da Band. Pessoal, esse aqui é um dos mirantes aqui do Complexo Eco 360. Ali você pode ver o Governador Salso Ramos, né? Um pouquinho mais para frente à esquerda, você já vê Florianópolis, bem pertinho daqui já, norte de Florianópolis. E aquela ilha ali, ó, ilha do Arvoredo. Para você que gosta de mergulhar, de pescar, eu já fui lá. É um pouco complicado, né? Porque o barco chacoalha um pouco, então você tem que ter um pouco mais já de preparo para poder enfrentar. Tá lembrando que eu estou com a máscara aqui na mão, tirei, porque não tem ninguém agora, né? Só para gravação. Então, quando você quiser vir para Bombinhas, lugar imperdível, é esse aqui. Mirante Eco 360, Bombinhas super legal, hein? Curta aí, Japa da Band. Pessoal, Japa da Band agora fez uma caminhada, ó, estou suando. E está aqui o Luiz Eduardo, que é o curador do Museu Charles Darwin. E existe um complexo aqui, no alto da montanha, aqui do Morro dos Macacos, né? Morro dos Macacos. Onde você contempla as vistas com o mirante e também sabe, aprende um pouco mais de história, principalmente história natural, com o Luiz Eduardo. Luiz, vou te perguntar em primeiro lugar, o que o pessoal vai encontrar aqui, chegando no complexo? Tá bem. Sejam bem-vindos todos vocês. É um complexo de turismo que a rua cortou ele no meio. A gente chama de mirante Eco 360, porque o mirante principal tem uma vista de 360 graus, onde a gente consegue ver bombinhas e quatro cidades ao redor. Então esse mirante, ele está do outro lado oposto da rua. Uma caminhada curta, 200 metros, com degrau, corrimão, alguns mirantes no caminho e a gente chega no mirante principal em torno de 10 minutos. Do lado de cada rua do complexo, a gente tem mais dois mirantes planos, que dão vista para Florianópolis, as ilhas da Reserva Marinha do Arvoredo, uma pequena exposição da Marinha de Guerra do Brasil, com peças de um navio que serviu na Segunda Guerra Mundial, um museu de história natural, que tem uma exposição sobre cetáceos, baleias e bombinhas e algumas peças como conchas, borboletas, homens pré-históricos, crânios de animais e alguns aquários, que fazem parte do Museu de História Natural. No fundo da casa, a gente ainda tem mais dois mirantes, que são planos e que dão vista para Florianópolis e as ilhas da Reserva Marinha do Arvoredo. Então além de praia, além de curtir o mar, a gente tem muito visual bonito aqui, vindo visitar a bombinha. Muito, muito, bem bacana, vale a pena uma visita, ficamos aguardando a visita de todos. Traga seu carro da Nissei Central Automotivo, especializado em injeção eletrônica e mecânica em geral. Garantimos serviços de qualidade, aqui você pode confiar, dirigindo seu carro até a satisfação, com o seu carro em boas mãos. Nissei Central Automotivo, Rua Uruguai, 521 em Londrina. Há 20 anos, a CNI, corretora de negócios imobiliários, vem realizando excelentes negócios, com segurança e profissionalismo, compra, venda e administração de imóveis. Avenida Maringá, 1860 Londrina. Quer ter seu carro novo de novo? Então venha conferir os serviços da Sato Funilaria Express. Oferecemos cursos de martelinho, pintura e espelhamento. Seja um empresário de sucesso, adquira já a nossa franquia. Sato Funilaria Express. Na semana que vem temos mais um encontro marcado às 8h30, aqui na TV Tarubá. Um grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho